E fala galera de YouTube, aqui é o Venick do Venimods e dessa vez estamos com mais um vídeo de Free Fire E nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês o novo ouro, possível ouro royale E o novo diamante royale que é confirmado aqui, não é pela Garena tá, mas é bem igualzinho a essa skin Só que é do feminino, que tá bem legal aqui mesmo, então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês E então já vai se inscrevendo aí no canal e deixando seu like Eu não ia trazer esse vídeo e nova personagem tá galera, mas eu não ia trazer esse vídeo porque eu saí gente, eu tô em outro lugar Eu me tranquei aqui porque tá uma barulheira e eu vou trazer aqui do mesmo jeito pra vocês Mas eu não quero deixar vocês sem vídeo, então vamos lá Bom, começando com esse possível ouro royale, não é confirmado tá galera, mas é tipo uma skin assim tá galera Só queria mostrar mesmo pra vocês como que, eu não sei, algumas pessoas fizeram tá, mas não sei se vai ser desse jeito tá galera Mas então, mais ou menos alguém fez de como seria o novo ouro royale, mas é desse jeito aqui E não tenho muito a dizer né, porque não parece muito real, mas tá bom Então esse seria o ouro royale, mas não será possível né, porque É, eu não sei, teve gente aí que falou que seria, mas eu não sei né, então Vamos passar agora pro próximo Bom, essa aqui eu quero falar aqui pra vocês que é bem interessante Que a Garena, a própria Garena do Brasil galera, do Brasil, postou no seu Facebook Essa imagem, falando da atualização, do novo mapa e tudo mais E com essa personagem aqui Não é igual ao resto dos personagens, ela é bem diferente E, talvez seja uma skin, mas não é uma skin, sabe por que galera? Porque eles removeram essa imagem e tiraram a personagem e deixaram só a paisagem aí Que seria do novo mapa, é, Boo CIE Então galera, é uma nova personagem Porque toda atualização do Free Fire, vocês sabem que vai ter um novo personagem sempre Então, é, galera, é certeza que vai ser um novo personagem Porque eles tiraram, eu não sei porque eles tiraram Talvez ele não seria a hora agora de mostrar essa nova personagem Mas então Então, tá parecendo que vai ser uma personagem do que um personagem, né Porque eu acho que das últimas atualizações que tiveram personagens novos Foi a Caroline Se eu não me engano, depois foi a Moco Depois foi o Ayato Aí eu pensei que seria mais um masculino de novo Mas, vai ser um feminino Então, é, então olha galera Olha o que a Garena fez Mas já tiraram a print e já pegaram a imagem, né galera? Porque ninguém é besta de deixar, de, só olha a imagem e pronta, né? Mas agora vocês podem ir lá na, na Garena No, no Facebook da Garena Que vocês vão ver que não tem mais essa personagem lá E aqui, galera, é Essas daqui são as skins lá do Daquelas skins que eu tinha falado que era por o Royale Mas acabou sendo que não é Então, eu só queria mostrar agora que tem a feminina, tá? Que tem, já tinha, né? Mas tá à venda aqui pra, pra as pessoas comprarem Eu não sei se vai chegar no Brasil Mas essa skin masculina e feminina Não tenho nada muito a dizer Porque eu já tinha mostrado, né? E aqui, galera Esse é o Diamante Royale Pacote Assaltante Que é o feminino daquele, daquele gatuno, né? Que é o pacote bandido Então, esse daqui é o pacote Assaltante Tá muito legal mesmo Tem uma máscara, assim, mais ou menos de gato Não sei porque tem Atrás dela tem um rabo, tá, galera? Eu não, eu não Não tirei a imagem dela de trás Mas, então, tem um rabo atrás dela E ela tem uma animação bem legal também Aqui, do Diamante Royale Então, essa sim é a skin do próximo Diamante Royale E... E é certeza, tá, galera? Porque é igualzinho Tipo, o desenho e tudo mais é igualzinho E ainda o nome é Pacote Assaltante Aí tá de 600 diamantes, tá, galera? Mas não é porque custa 600 diamantes É porque o FreeFireNews.com, tá? Que é o site que vazou É... Depois vocês acessam lá Que tem muitas novidades boas lá Então, ele só pegou pra mostrar Colocou na loja só pra mostrar Porque ele só quis mostrar a skin Porque não tem como colocar no Diamante Royale e mostrar, né? Então, não é porque vai ficar a venda, tá, galera? Porque vai estar no Diamante Royale Fica bem claro que tem gente me xingando Achando que... Nossa, tá vendo? Você não tá vendo? Não vai custar 600 diamantes Mas não é isso, tá, galera? E... Olha, a mochila custa... Se fosse assim, olha um roubo Porque a mochila custa 800 E a skin seria 600 Não, né, galera? Só fica... É... Esclarecido aí Mas, bom Foram essas as notícias mesmo A mais legal que eu achei Foi a personagem E o Diamante Royale Porque esse aqui não é certeza E essas duas aqui não chegam no Brasil Então, seria mais a nova personagem E o Diamante Royale Mas, bom, galera Foi esse mesmo vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Eu mesmo tinha visto essa imagem lá No... No Facebook da Garena E eles retiraram Nossa, foi... Ainda bem que teve gente que tirou É... Print Eu não tirei, tá? Mas eu ainda acabei achando ela Essa foto de novo Mas, bom Foi esse mesmo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Ativa o sino, por favor Porque eu vou trazer Mais vídeos aqui Sobre atualização, tá? Então, ativa o sino Que é muito importante mesmo E... Foi isso mesmo E até o próximo vídeo E... Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau